E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal do Texas Smart Hoje vou estar mostrando aqui no canal se vale a pena ou não comprar o iPhone 5S em 2019, ok? Muita gente tem dúvida se vale a pena comprar o aparelho em 2019, então vou estar mostrando aqui para vocês Esse aqui é o aparelho, o iPhone 5S, certo? Para quem não conhece, o corpo todo em metal, só essas bordas aqui pretas que são de vidro, ok? Vocês podem estar vendo o design do aparelho muito bonito Totalmente de fé, um aparelho realmente, no tempo que foi lançado, realmente muito premium Até hoje em dia ainda é considerado um aparelho em design premium, certo? Vocês podem estar vendo aí o aparelho, bem bonito mesmo Vocês podem ver aí, tem a logo da Apple, as câmeras, o flash Aqui o botão power é aqui em cima, então vocês podem estar clicando aqui E tem ainda também o leitor de impressão digital, então vocês podem ver é um leitor meio que até rápido Se não precisa clicar é só fazer assim E é isso aí galera, para quem quer ter um iPhone, certo? Não tem tanto dinheiro para começar a entrar nesse mundo da Apple E tem muita gente que tem vontade de ter um iPhone Está aí uma boa pedida, é o iPhone 5S O aparelho é o seguinte, a bateria dele, como todo mundo sabe, os iPhones não são tão bons de bateria São aparelhos incríveis, desempenho muito satisfatório Porém a bateria você vai ter que carregar pelo menos duas vezes no dia Dependendo da sua utilização, certo? As câmeras do aparelho ainda são muito boas, tá bom? Deixa eu ver, vou pegar aqui Vou pegar um aparelho aqui Vocês podem estar vendo aí, ó A câmera do aparelho ainda é bem bacana mesmo, foca super rápido Vocês podem ver aí E a câmera frontal também dele é muito boa Não, é só 1.3 megapixel, se eu não me engano Então, é uma câmera razoável A câmera ainda bate muitas câmeras que são lançadas ainda hoje no mercado, certo? Principalmente a câmera traseira e do aparelho, é muito boa mesmo O desempenho do aparelho é satisfatório ainda Hoje em dia, se você quer ter um aparelho para redes sociais Você está aí utilizando no seu dia a dia, para redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Netflix É bem bacana mesmo Então, é um aparelho que está barato hoje em dia Não está tão barato, uns R$800, R$900 Você consegue estar aí com um aparelho desse aí Hoje em dia, e bem bacana mesmo O ponto negativo que eu tenho aí do aparelho é a bateria somente A tela também é uma tela pequena É só de 4 polegadas a tela Então, é uma tela bem pequena mesmo Você, assim, para quem tem as mãos grandes Não vai estar conseguindo utilizar o aparelho para jogar Então, vai ter um pouco mais de dificuldade Porém, é bem... A tela é uma tela boa Só nessa questão mesmo de jogos Não vai ser tão legal Então... Aí, o hardware do aparelho O hardware dele, ele tem 1 GB de memória RAM, certo? Para você estar jogando alguns games Ainda dá para rodar tranquilo Deixa eu abrir aqui a câmera Mensagens O desempenho é bem bacana mesmo ainda Certo? Ele tem 1 GB de memória RAM O processador dele, galera Deixa eu ver aqui Ele é um dual-core de 1.3, se eu não me engano 1.3 GHz Mais ou menos 1.3, 1.2 GHz Então, é bem bacana Como o sistema é fluido da Apple Então, é bem bacana mesmo A GPU dele é um Power VR, certo? É a série 6 Certo? É bem bacana mesmo O processador dele é um Apple A7 Ok? Então, é bem bacana mesmo O desempenho ainda dá para jogar alguns games Alguns games Tem Free Fire, PES 2019 Vou estar abrindo aqui PES 2019 Se abre Se tem conexão aqui Para estar abrindo aí o game para vocês Você está vendo aí o desempenho do aparelho Mais ou menos Como é que funciona hoje em dia Memória interna dele Só tem, se eu não me engano Esse aqui é de 16 GB De memória interna Então, quem utiliza é meu primo Ele não tem nada a reclamar Só mesmo a bateria E a tela Que é um ponto assim Que ele não é fraco o desempenho Então, o resto é bem bacana mesmo A tela é 6 polegadas Certo? Ele tem Gorilla Glass 2 ainda na tela Veio ainda com Gorilla Glass Então, é bem bacana mesmo Certo? Então, acho que não vai abrir Porque não tem internet aqui Então, não vai estar dando aí para Estar mostrando o game Mas, é bem bacana Ainda roda PES 2019 O jogo Free Fire também roda Ela está carregando Está aqui em segundo plano Vocês podem ver É uma tela pequena Aqui é o Moto G2 Para quem não conhece É só o Moto G2 E aqui É o iPhone 5S Então, vocês podem estar vendo Mais ou menos aí A tamparação de tamanho da tela Ó Vocês podem ver A tela aí é um Pequena, certo? Em comparação aí, ó Do Moto G2 Para quem tem dúvida Não sabe mais ou menos Do tamanho da tela É esse aí, ó Tela pequena É uma tela muito boa Mas é uma tela pequena aí Para a utilização do dia a dia Entendeu? Então, se sua mão for muito grande Não compensa estar Comprando aparelho, certo? Mas, para jogos ainda Dá para jogar alguns games no aparelho Vou estar postando no canal O desempenho desse aparelho aqui No Free Fire No Ultra Então, se você quer ver Vai no canal Que já vai ter o vídeo Postado aí, tá bom? Mas, enfim, galera É um aparelho muito bom Os pontos negativos É a tela O tamanho da tela Que é pequeno A quantidade também de bateria A duração também não é tanta Mas o resto, galera Para a rede social Como eu te falei É muito bom O desempenho não trava O iOS é um aparelho O iOS é um software Um sistema bem mesmo Um sistema operacional Bem desenvolvido Então, não vai estar travando Aí, o processador Como eu te falei Só um giga de memória RAM Mas dá para rodar tranquilo Todos os aplicativos Ficam em segundo plano Então, dá para você estar rodando Tranquilamente os seus jogos Então, é uma boa sacada Para quem não quer gastar tanto É um aparelho, como eu falei A pegada dele é bem bacana mesmo Na mão Aparelho design bem bonito Para mim, é um dos mais bonitos Que já foram lançados Então, você pode ver É muito bacana mesmo Então, é isso aí, galera Se você tem alguma dúvida Do aparelho Pode deixar aí nos comentários Se inscreve no meu canal Para não perder nenhum vídeo É isso aí Valeu Falou